Olá Gamers! O meu nome é Jogador Plays e sejam bem vindos aqui a um novo vídeo de Skyrim VR. Gamers, antes de eu entrar no jogo em si, no mundo de Skyrim que é fenomenal na realidade virtual a gente ao invés de avançar na história ou ir para uma guild eu quero fazer uma coisita e eu decidi falar aqui porque depois o microfone fica meio estranho e o som fica um bocado longe e podem não perceber nós vamos tentar fazer parkour em Skyrim é algo que eu não uso muito que é o modo teleporte e eu quero ver então o que é que a gente pode fazer com ele será que a gente consegue chegar a sítios que a gente supostamente não consegue no Skyrim normal por exemplo dentro das cidades é isso que a gente vai testar então Gamers vamos entrar no mundo de Skyrim no VR e vamos fazer parkour na realidade virtual então vamos a isto Gamers! ok, então Gamers eu já mudei os VR para podermos então a gente fazer o teleporte em vez de andar, como vocês têm visto eu tenho andado com eles em vez de estar a utilizar este modo que eu por acaso prefiro o andar mas para este efeito deste vídeo de hoje nós vamos utilizar o teleporte talvez um dia quem sabe a gente possa tentar, por exemplo, escalar Ray Rothgard claro, uma coisa, quando vocês têm a linha verde isto vai nos gastar setamina porque é como se estivéssemos basicamente a correr se for a linha azul gasta também setamina aparentemente não, a linha azul não gasta setamina como podem ver mas se eu puser para verde vai gastar setamina basicamente é a diferença entre o andar e o correr de Skyrim mas com o teleporte agora a próxima coisa que a gente vai querer fazer claro, é chegar a uma cidade não é? vamos pôr uma cidade que valha a pena ir mas antes disso deixei ali oi, caralho que isto ficou mesmo em cima de mim vamos aqui subir para... pronto, estamos no topo de iRothgard e como podem aqui ver basicamente estamos aqui no topo podemos ver aqui oi, espera aí, está aqui a parede ao guros já, exatamente ali está o Whiterun Gamers ok, como é que eu arrumo as armas? o Whiterun vê-se bem está bem que parece um bocado bugado à volta mas mesmo assim vê-se bem o Whiterun então Gamers, não vamos aqui tentar perceber mais disso vamos aqui ao mapa isto não é o mapa vamos aqui ao mapa e vamos até a uma cidade que valha a pena subir eu tenho duas em mente Solitude e Markarth mas neste momento acho que vamos para Solitude Solitude vai ficar mesmo ali para isso a gente vai ter que apanhar uma carruagem Whiterun por isso vamos fazer Fast Travel então ok, estamos aqui então em Solitude uau, Solitude é linda, sério que era de fenda? não me assustes hahaha yeah Gamers, Solitude é mesmo incrível mas o que a gente quer tentar fazer é andar tipo tentarmos andar pelos prédios de Solitude como é óbvio ver o quanto é que isto nos deixa fazer basicamente como se a gente estivesse a fazer o Dishonored estão a ver mas sem haver Dishonored porque a Bethesda podia lançar o agora a falar nisso Bethesda que tal lançares um Dishonored para o VR para eu poder jogar e mais pessoas estejam interessadas claro que neste caso parece ser um bocado mais complicado chegar ali acima por causa dos ângulos que a gente tem vejamos mas isto também não faz parte quer dizer faz parte mas não é bem aqui que a gente quer começar a subir para Solitude claro aqui ok vamos então mesmo para Solitude e tentar lá escalar o que for possível escalar cala a boca claro que aqui a gente vai logo ver uma execução e está aqui a parede e eu não sei para onde é que eu estou virado ok agora olha a execução eu não quero saber muito da execução eu quero sim saber o quanto é que eu consigo subir pelo meu próprio pé utilizando só os moves sem utilizar por exemplo ali as escadas que vai levar ali em cima eu queria ver o quanto é que é possível e o fazer ok ok faz não ficar em baixo que eu vou não creio que isto não é fácil de fazer não é que eu esperasse que fosse fácil gamers não é isso mas pensava que tivesse se calhar 8 um alcancezito maior mas vejamos aqui ok daqui eu posso passar para ali e será que ele vai deixar passar ok para aqui parece ser ainda mais complicado parece que não está mesmo a deixar ok vejamos daqui o que é que eu posso fazer será ok chega mais para a frente e estamos cá em cima agora para este lado será que eu consigo subir para cima do telhado parece que vai deixar ok ali parece que me deixa ok estamos no outro lado não era bem ali que eu queria é bem ali que eu queria ir mas não era para aqui mas será que será ok ok nada mal nada mal por agora somos quase o Ezio do Assassin's Creed mas nada mal ok a gente pode ir para ali e agora estamos basicamente do outro lado não é na parte onde os cavaleiros de treino sem sequer a gente ter tocado no chão o que é um dos pontos que eu queria fazer claro é a gente a fazer isto tudo sem tocar no chão mas claro quanto mais alto boa talvez eu consiga daquele lado não e grande falcão credo é mesmo grande ok 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 não é assim tão fácil quanto parece mas daqui eu não vou conseguir chegar ali como é óbvio porque vai ser demasiado alto mas talvez chegar ali ao outro lado eu não vejo muitos pontos parece que chega ali e não passa mais como podem ver parece que tipo como se tivesse batido ali e deixasse chegar mais para a frente ah exatamente parece que bate ali e já não passa mais vejamos para estes lados é possível não fazer alguma coisa isto claro sem tentar a gente cair gamers que eu não queria tocar no chão enquanto faço isto ok ok já é algo já é algo só que lá está não há muitos sitios aqui para eu poder basicamente teletransportar de um lado para o outro estão a perceber ah não me parece não me parece mesmo gamers não me parece que daqui eu consiga lá chegar não me está a aparecer mesmo que eu fiesse para aqui não me está a aparecer que desce ah e será que aparentemente ele dá-nos uma espécie de limites talvez para a gente não atravessar o loading screen como podem ver tem ali uma parede invisível por isso para ali não nos vai deixar ir podemos dar aquela vibe de desonor mas não ah infelizmente não se pode ir para todos os lados como podem como aquilo eu estava a pensar em fazer mas aparentemente estamos muito limitados do o quanto a gente se pode teletransportar ah ah não vai deixar ir para ali mas ah neste lado mesmo assim a gente conseguiu vir até aqui mas vamos tentar ir na zona do palácio e ver lá as casas porque realmente é pena não oi 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 espera espera fendal espera lá será que eu posso ir para aquele lado ok vamos só fazer aqui um quick save ver o que é que acontece se eu for para aquele lado gamers vamos aqui quick save ok caso acontecer alguma coisa a gente tem um quick save e agora não é? simplesmente saímos do mapa e ah acho que não acontece nada então e se eu sair para lá de dos muros e ah gamers já como podem aqui ver saímos mesmo do mapa ah não posso ir muito mais aparentemente talvez se eu for por aqui yeah yeah hahaha ok gamers aparentemente eu saí do mapa yeah nós saímos do mapa claro 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 que tem que ter cuidado é para não cair e partir todo ok vamos descer ali só aqui ver o que é que a gente pode encontrar ah deixa lá ver aqui depois a gente já faz o logo save para vermos o resto mas ya ok aparentemente isto não está a deixar ir muito mais longe mas de qualquer maneira tecnicamente estamos fora do mapa tecnicamente a gente saiu da solitude oi espera lá ai ok yeah a partir daqui como podem ver não me deixa avançar muito mais dá-me esta marca mas o boneco mal se mexe ah por isso yeah basicamente chegámos ao limite pelo menos por este lado claro vejamos aqui este lado yeah como podem ver chega a uma certa altura e parece que não nos deixa fazer muito mais porque a gente estamos tecnicamente enfiados dentro da rocha não é assim ok mas estamos aqui de volta como podem ver ali o mapa continua quebrado mas isso já não fui eu não não era isto que eu queria oh boa será que existe ali alguma coisa escondida além daquela porta será que existe algum baú escondido já agora que a gente está aqui ah o ferreiro se não me engano é algures aqui por cima de nós mas não não parece vamos lá outra vez para cima e vamos lá ver se agora a gente não cai e será que é possível eu chegar ali acima credo aquele falcão é tão grande não parece que lá vá mesmo que me aproximais não parece que é como se não tivesse chão para ele ficar em cima gamers não sei se me estou a fazer perceber mas aparentemente ele não vai para lá ok ah infelizmente o jogo ainda nos limita mesmo muito como podem ver quando está vermelho eu não posso teletransportar para o lado nenhum no máximo que eu possa é mesmo ir mais perto mas teletransportar teletransportar não posso até mesmo aqui como podem ver é mas ali ali parece que está a deixar se eu indicar bem boa 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 e isto não é nenhuma porta ok para ali ok 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 estou com a cabeça enfiada aqui ok estamos do outro lado mas isto não é nada eu quero é mesmo subir subir infelizmente o jogo tem um limite e eu compreendo claro que é para se calhar a gente não quebrar o para a gente não quebrar o jogo mas era bom que nos deixassem subir com uma certa liberdade claro sem quebrar muito o jogo acho que nunca fui ali abaixo para ser sincero já tecnicamente nós estamos no ar mas vejamos que é que eu posso fazer mesmo estando aqui no ar se eu posso virar para algum lado para alguma direcção agarrar alguma beira não parece gamers para ser sincero não parece mas a gente vai ver eu nunca acho que nunca estive aqui para ser sincero porta é esta já agora só por curiosidade tecnicamente eu acho que estamos fora de solitude eu acho que estamos fora de solitude eu não sei se desativar já estamos fora de solitude tecnicamente saímos outra vez de solitude gamers como podem ver não é isto que a gente quer por isso vamos voltar lá para dentro por mais que isto custe ok gamers já estamos aqui novamente em cima não foi tão fácil chegar cá acima como o que eu esperava mas estamos cá em cima agora o que a gente quer é explorar um bocadinho aqui dos telhados mas isto claro se o jogo me deixar andar um bocadinho mais à vontade o que ele aparentemente não vai querer fazer não é e aí infelizmente a gente não pode fazer um parkour a sério devido às limitações que o jogo me está aqui a causar era bem isso que eu queria mas será que é possível eu entrar não o jogo afastou-me da parede boa não é anda lá vejamos este lado aqui não me vai deixar pois não e aí oi ok será que dá para esperar pela janela hahaha com jeitinho com jeitinho a gente pode subir o poste mas aparentemente não posso subir aquilo não me deixa e aqui aqui também não será que há alguns para ali lá para cima não parece que me vai deixar só que eu queria era mesmo ir lá para cima gamers sim para aqui para cima destes telhados estão a ver explorar o que é que há lá em cima se é que há alguma coisa provavelmente nem há nada ok podemos subir este já é algo já é algo já estamos em cima de alguma coisa e está ali uma pressão estas pressões para quem não sabe e uma flecha também ahm várias flechas eu se não me engano isto tem a ver com a dark brotherwood eu não quero estar aqui a dar falsas informações mas eu penso que tem a ver com a dark brotherwood por exemplo quando a gente faz a missão de matar a tal Victoria Vich nós podemos arranjar um arco único durante esta missão que antes do jogo ter sido atualizado várias vezes vocês podiam arranjar até o arco gamers antes da missão só que existe várias pressões espalhadas em caso de vocês tentarem fugir pela cidade por isso é que também existe espalhado flechas e são todas flechas elven e as pressões acho que são todas de vida se não me engano são todas pressões de vida não vais deixar ir para ali nem para ali nem para ali ok e se eu um bocadinho mais para a frente acho que não vai deixar na mesma mesmo mais que eu me chegue à frente não vai deixar na mesma não não vai não não vai infelizmente não vai e há como podem ver há certas coisas que eu não posso fazer vamos aqui embora e o que eu acho que ali alguns também deve haver espera espera eu vi verde 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 ok já cá estamos e no telhado assistente não é bem o telhado é mais a bem e o palácio azul e agora aqui a gente pode ver porque é que realmente chamou o palácio azul azul não é porque ela é azul ou pelo menos os telhados são azuis credo estou preso não anda para baixo bora isso ali boa boa só depois chegar a estes limites como podem ver não me deixa fazer realmente mais nada deixa-me avançar assim aqui pelos cantos e pouco a mais mas não me deixa ir para ali nem para ali para não é espera 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 devagarinho devagarinho a gente consegue a gente tem que apontar para o sítio certo ainda lá ainda agora estavas verde ok e já descobrimos o palácio azul e eu vou cair eu vou cair eu vou cair eu vou cair venda lagarro ah boa é isto que eu odeio quando acontece basicamente estou preso aqui e ah ok puxamos anda lá qualquer sítio agora estava azul e depois desaparece as coisas do nada ainda lá dá-me o azul caraças fenda não fico despecado de fazer alguma coisa anda anda agora bem isto que eu queria ok consegui dar a volta mas claro que a gente vai ter que descer talvez espera aí ok parece que não me deixa fazer certas coisas não é mas deixa-me andar no ar já ok jogo ok obrigado por dificultares uma vida e ao mesmo tempo facilitares uma vida mas não vai deixar ir para ali porque jogo porque porque é que és assim para mim deixa-me ir à vontade não vai para lá não vai para lá e há gamers eu acho que aqui o solitude não há muito mais coisas que eu possa fazer por aqui e há infelizmente o jogo limita um pouco eu percebo a razão de ele estar a limitar não é para a gente não quebrar provavelmente o jogo e depois não conseguimos fazer nada com o jogo mas ele podia me deixar ir até ali acima sinceramente mas não não gamers parkour aqui em solitude está um bocado complicado por isso vamos tentar markath já vamos tentar markath gamers ok para variar está a chover mas será que eu consigo escalar diretamente daqui de fora sem que o jogo me proíba de fazer alguma coisa seja lá o que for tentar entrarmos em markath diretamente daqui será? será? eu penso que não mas ok ok será que daqui vai ser possível eu tentar entrar em markath? tecnicamente estamos no posto dos guardas será que ela vai me deixar ir muito mais além disso? já lá está gamers como podem ver não me deixa avançar muito mais mais uma vez provavelmente para a gente não quebrar o jogo para a gente não causar bugs no jogo penso eu não é? não estou certo mas como podem ver a partir daqui é como se houvesse uma uma parede enorme que não me deixasse atravessar por isso provavelmente vamos ter que entrar pelo sítio normal não quero saber ok vamos já tratar não 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 ok este gajo já está tratado já não me vai chatear vamos aqui tirar o que ele tem de interessante porque não é muita coisa e vamos tentar logo pela parte de cima da cidade Será que eu posso ir para a árvore? Eu posso ir para a árvore. Será que eu posso subir ainda mais na árvore? Nos ramos dela posso avançar. E daqui dá para ir para o outro lado? Nem por isso. Lá está aquelas paredes invisíveis. Dificulta um bocado a aventura. Não vai deixar. Aparentemente o jogo fast travel. Era mais engraçado se me deixasse fazer estas coisas. Mas a gente também pode ir ali para cima. E testar dali de cima gamers. Vamos lá fazer isso. Já que daqui de baixo não me está a deixar fazer rigorosamente nada. Vamos aqui ver se daqui de cima já me deixa. Ok. Não anda lá. Pronto. Estamos em cima de um telhado. Já é alguma coisa. E dá para ir para ali? Dá para ir para aqui. Ok. Ali a gente pode ir normalmente através do jogo. Mas realmente este tecnicamente não é o ponto mais alto tirando aquele. Era este que se calhar aquele não dá para escalar. Mas a gente vai experimentar gamers. A gente vai experimentar ir lá acima. Ver se existe alguma coisa escondida ou coisa assim lá em cima. Que eu devido que haja. Mas... E devido que me deixe. Já para não dizer isso. Não é? E há. Como podem ver. Paredes e tal. Será? Não. É a minha parede. Não me vai deixar apontar mais do que isto. E há. Infelizmente... Nem ali. Nem mesmo ali. Ah. Que pena. Que pena. Tinha potencial para tanta coisa. Tanta exploração. Mas o meu próprio jogo limita um bocadito a exploração no próprio teleporte. Como podem aqui ver. Não é? Mas já. Eu gostava de ir a sitios que não pudesse ir. Mas do que eu estou a ver. Não vai mesmo dar. A ideia foi boa. Realmente muito não ser um episódio. Muito bom em termos de episódio. Não é? Que eu não fiz realmente nada. Mas eu queria ver qual era o que eu podia fazer. E agora estou aqui preso em cima. Anda lá. Nem aqui. Oi. Oi. Ok. Já estamos aqui em cima. E anda lá. Anda. Não. Isso é muito. É muito machado. Era para ali que eu queria ir. Só para ver. Ok. Não parece que haja muita coisa aqui. Talvez um baú escondido. Podia haver um baú escondido. Sei lá. Acho que aqui já cruzámos mesmo o máximo que a gente pode andar gamers. E há infelizmente não se pode fazer muita coisa com o modo do teleporte. O que é pena. A sério. É mesmo pena que eu gostava que desse para fazer mais uma coisinha ou outra. Neste caso não há e chegar mais longe. Subir coisas que normalmente não podemos subir. Não só estas pedrinhas saídas e pouco mais. Como podem ver. Está um bocado limitado. Eu acho que o... Eu tenho visto uns vídeos de Fallout VR. E acho que é menos limitado ver o Fallout em termos de teleporte do que o Skyrim. O Skyrim é um bocado mais limitado. Mas também lá está. Aquilo é... O Fallout 4 é... É mais cidade do que o Skyrim que é vários condados. Anda lá. Ok. Tem lá. Calma contigo. Precisa de ter calma. E aqui está a cascata. Já chegamos à cascata. Nada mal. Bem bloqueio. Bem bloqueio. Ok. Cascata não me deixou fazer muito mais nada. É aqui. Vejamos. Já. Aqui está bem bloqueado. Como podem ver. Não me deixa ir mais... Mais para cima ou mais para baixo. Está bloqueado. O jogo não me deixa quebrar o próprio jogo. Não é? Anda lá. Nem aí. Nem esse cantinho. É sério. Vai-te embora. Eu não quero falar contigo. O que é que eu te acabei de dizer? Vai-te embora. Eu não quero falar contigo. Não. Não vi nada. Não me deixa cair nada. Cala a boca. Tu é chato. Credo. E há. E há gamers. Não me deixa mesmo fazer mais nada. A única cidade que falta ver é o Whiterun. Mas o Whiterun praticamente deve me deixar subir qualquer telhado. Pele sou eu. Mas a gente já lá vai ver. E depois provavelmente vamos ficar aqui pelo vídeo. Vamos lá até o Whiterun. Ok. Whiterun. Vamos cá. O Whiterun deve ser a cidade provavelmente mais escalável de Skyrim. Não é? Porque os telhados não são assim tão complicados de subir. Provavelmente é mais complicado no VR com o controlo do que propriamente para jogar Skyrim com o comando. Mas vejamos. Eu posso ir para ali para as barracas. É mais rápido. Chegar a alguns. Ok. Vejamos. Eu posso andar aqui à vontade. Isso é bom de saber. E será que me deixa ir assim? E aparentemente também não é assim tão fácil. Lá está. As limitações que o teletransporte nos está a dar aqui. Mas realmente é algo que a gente pode fazer em Skyrim normal. Mas já agora vamos experimentar. Ah. Vocês. Já. Para que sim tem uma cabecinha tão pequenina. Nossa. Para muito a parede. Já, já. Eu não quero saber disso. Ok. Basicamente começámos a Dragonborn Gamers. Vamos lá aqui a festar de hoje. Sai. Eu não estou muito amigável a jogar com teletransporte. E isto não estava mesmo nada nos planos Gamers. E à toa começámos a Dragonborn. E à toa basicamente. E à toa tudo bem. Obrigado por perguntares. Anda lá rouba-lhe isso tudo. Está tudo roubado. Depois eu dei a nota quando for preciso. Ok. Uma maneira de sair é a gente normalmente... Normalmente saltar por ali. E. 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 Pumba. Oh. Oh. Estamos fora do White Run Gamers. Já agora. Só por curiosidade. Para quem não sabe. Isto é mesmo um bug no jogo. Que vocês podem atravessar para chegarem. Por baixo do White Run. Para tentarem chegarem ao baú escondido. Por isso. E já agora a gente vai buscá-lo. Só para vos mostrar. A gente quer ir por aqui. Não estava nos planos. Os planos era fazer parkour. Não quebrar o jogo desta maneira. Já ali em cima. A gente quer vir por aqui. E agora a gente quer vir por aqui. 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 E. Pum. Bago. Só como estamos no VR. A gente tem que arranjar maneiras. Mas claro que eu posso. Não é isto. Desativar um bocadito só. Aqui o teletransporte. E mudar para o modo movimento direto. E vamos andar até lá. Se isto me deixar. E lá está. E. Pumba. Temos aqui o baú todo do Greymane. Uou. Vamos levar tudo. Ok. Triângulo. Provavelmente vou ficar. É. Boa é pesado. Mas não há crise. Gamers. Basicamente. O que a gente pode fazer. É um bocado limitado. Mas acabamos de roubar aquele gajo. Por isso. Já é melhor do que nada. Será que o teletransporte. Já agora. Só por curiosidade. Será que o teletransporte. É mais rápido. Do que o direto movimento. É. Quando a gente está demasiado pesados. Porque. De causa do limite. Mas. Ya. Gamers. É mais rápido. Podemos roubar. E andar mais rápido. O que é. O que já. Não podemos é andar muito para a frente. Oh boa. Oi. Espera. Ya. Não podemos é andar muito para a frente. Mas realmente. É mais rápido andar assim. Do que estarmos. Pesados. E andar normal. Como podem ver. É só carregar rapidamente no botão. Mas. Infelizmente. Não há muita coisa. Que eu possa fazer. Aqui a mais. Pronto. Se roubarmos este notário. O que é que tens à venda. Vamos só aqui vender umas estragas. Gamers. E gamers. Nós estamos. Em cima da cabeça. Da águia. Que está mesmo aqui. Orvesker. Não foi fácil cá chegar. Mas também não foi assim. Muito complicado. Não é mais complicado. Aparentemente. Chegar aos telhados das casas. Não é. Não é. Mas entretanto. Gamers. Conseguimos chegar ao baú dele. Não estava nos meus planos. Entrar lá em baixo. Para entrar dentro do mapa de Whiterun. Mas fizemos sem intenção. De qualquer maneira gamers. Eu não tenho mais nada para mostrar neste vídeo. Infelizmente. Não dá realmente para mostrar aquilo que eu queria mostrar. Mas podem ver daqui. Algumas paisagens e tal. Claro que. Basicamente isto indica antes que a gente estivesse fora do mapa. Que realmente. Não nos dá a paisagem correta. Como podem ver a casa não está completa. Parece que a torre não está presa ao chão. Como podem ver. Não falam lá as estradas. E isso tudo. Basicamente é só mesmo os desenhos. Como podem ver ali está. Falkreath. Não é Falkreath. Esqueci meu nome. Não interessa. Ali em cima está o castelo dos Greybeards. E basicamente é isto gamers. Não posso fazer muito mais. E lamento. De não poder mostrar muito mais. De Dishonored. No Skyrim. E isso e tal. Mas não é mesmo. Possível gamers. Gamers. Lamento imenso. Deste episódio ter sido assim um bocado. Nada de especial. Realmente eu queria vos mostrar. Como é que era o parkour. Ou o teleporte. Aqui em Skyrim VR. Não estava à espera. Que fosse assim tão limitado. Eu vi um vídeo de Fallout VR. Como eu estava a dizer. E realmente é muito melhor o sistema teleporte. É a mesma coisa. Mas dá para aceder a mais sítios. Talvez porque Fallout 4 é mais na cidade. E Skyrim VR. Como é mais campo. E paisagem. Do que propriamente cidades. Talvez seja por causa disso. Que exista tantos limites. Não tenho a certeza. Mas realmente é mais limitado. Mas de qualquer maneira gamers. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E de qualquer maneira. Fica ali uma espécie de mini guia. De como é que vocês podem chegar ao baú. Que está por baixo do White Run. Normalmente vocês podem subir aquele barril. Dar uma corridinha. Saltar e passar aquela parede. Só que no VR tornou-se um bocadinho mais fácil. Vai lá. Ao menos de alguma coisa. Que se tornou mais fácil com o teleporte. Eu provavelmente não vou utilizar mais o teleporte. Existe mesmo muita pouca probabilidade. Eu prefiro jogar normalmente com o movimento. E andar normalmente do que estar a fazer teleporte. Gamers. Muito obrigado a todos por terem assistido. Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like. Não se esqueçam de deixar o vosso comentário. O que é que vocês acharam. O que é que querem ver a seguir em Skyrim VR. Ficava muito agradecido pela vossa opinião. Gamers. Muito obrigado a todos. E gamers. Continuem a jogar.